Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito de problemas com o iOS 11 e possível solução ou possíveis soluções para este problema. Lembrando, se eu não falei algum problema que você está enfrentando, escreve aí embaixo nos comentários que depois eu farei um outro vídeo falando a respeito dos demais problemas que eu não falei e possíveis soluções para eles também, tá certo? Então eu fiz uma lista aqui a respeito de alguns problemas e soluções, tá? Você está com problemas com lags, bugs, enfim, etc, celular travando ou esquentando, eu vou começar do passo mais simples até o passo assim mais um pouco complicado de se fazer, tá? E eu vou dizer para vocês que são coisas que eu fiz e resolveu, me ajudou, tá? Desde o mais simples, tá? Então assim, eu não vou falar a respeito, a respeito da opinião dos outros, mas eu não vou falar a respeito de coisas que os outros falaram, porque eu não testei. Esses métodos são todos métodos que eu testei. Por isso que eu digo para vocês que, né, eu vou falar porque para mim deu certo, tomara que dê certo para você. Então, primeira coisa que você pode fazer, tá? Se o teu celular está esquentando, você acabou de atualizar, ele está esquentando, está travando. A primeira coisa que você pode fazer é reiniciar ele. Reiniciar, você sabe o que é, né? Liga e desliga. Você ligou, você desligou ele, ligou, esperou um tempo, ele continuou com o problema? Outra solução que você pode fazer é aquela reiniciação forçada, que você segura o botão, você segura o botão Power e o botão Home junto, tá? Você segura junto os dois, tá? Você segura os dois juntos, você vai ver que ele vai entrar na tela da maçã. Quando ele, aquela tela da maçã que vai iniciar o aparelho, você pode soltar os dois botões. Isso é uma reiniciação forçada, tá? Ou com o celular desligado mesmo, você pode fazer isso. Quando aparecer a maçã, você solta os dois botões. Eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou deixar bem detalhado para vocês. Mas é muito fácil de fazer. Isso pode resolver o problema. Eu vou dizer assim, ah, mas o meu iOS vai voltar 100%? Pessoal, eu vou falar, o grande problema desses iOS é a própria Apple que não está conseguindo acertar. O que isso vai fazer? Vai minimizar o problema. Ou em alguns casos até resolver, mas 99% minimizar o problema, tá certo? Vai dar um fôlego para você, para você poder ficar um pouco mais animado. Terceiro, terceiro passo, terceiro passo. É apps específicos que estão com problema. Primeira coisa que você tem que saber é se este app já não está com problema geral, um problema global. Por exemplo, se já atrás eu estava com um problema no WhatsApp, enfim, travando, reiniciando. Fui ver, era um problema global que não atingiu todos, mas eu digo assim que quase a maioria dos usuários. Então, primeiramente, você tem que procurar saber isso aí, tá? Se o problema não é global, o que você vai fazer? Após esses dois passos, você não deu certo? Você vai tentar desinstalar e instalar novamente este app, tá? Então, se você desinstalou e instalou, continua o problema com vários apps, você vai para o quarto passo. O quarto passo já implica em você restaurar, tá? Restaurar padrão de fábrica. Aí você sabe que você vai perder, você vai perder todos os dados que tem no seu aparelho. Por isso que é interessante você fazer um backup, tá? Fazer um backup de tudo que você tem no seu iPhone, você vai lá e faz um backup do iCloud, enfim. Você vai e restaura padrão de fábrica e você configura ele novamente. Já deu certo comigo, tá certo? Se isso não resolver, tem a quinta opção que eu fiz também e que foi muito interessante. Primeiro, eu quero dizer para vocês, o que eu fiz? Eu estava ouvindo aqueles programas beta e venho a versão oficial, a versão 11.0.1. O que aconteceu? O meu celular ficou muito ruim, com muito lag, travando, enfim, tudo. O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei ele para restaurar pelo iTunes. O que é o... Vamos te dar um exemplo bem simplificado. Eu gosto de fazer coisa bem simplificada. Às vezes o que são mais conhecido até fica assim meio aborrecido comigo, até faz uns comentários maldosos. Mas eu gosto de fazer algo para todo mundo entender. Vou te dar um exemplo bem básico. O que seria restaurar pelo iTunes? Assim, o iTunes vai pegar todo o sistema, esse iOS que está aí dentro, ele vai pegar com a mão assim, vai arrancar fora esse iOS que está aí, ele vai limpar tudo, vai ficar só o seu aparelho com as peças internas. Ele vai arrancar tudo que tem aí dentro, a questão desse sistema. Ele arranca e aí ele pega e coloca um novo, tá? E com esse sistema que ele arrancou, sai tudo resquício, problemas que poderiam ter ficado em outros betas, sai tudo. E ele joga aqui dentro uma versão limpa, tá bom? Oficial, tá? Só lembrando aqui, eu deixei essa salva. Se você está em uma versão beta, tá? Por exemplo, iOS 11 beta 2, 11.1 beta 2, enfim, qualquer beta que você tiver. Olha, ele vai voltar para a versão oficial, a última versão oficial. É isso que você tem que ter consciência. Mas essa restauração me ajudou muito, olha, o meu celular voltou a ter vida depois que eu fiz essa restauração. Outra coisa também, que se você quiser, você vai falar assim, não, mas eu quero restaurar e eu quero continuar com o mesmo beta que eu tinha. Então você vai restaurar com um IPSW, tá? Eu vou deixar o site aí embaixo, tá? Aqui na descrição. Na verdade, eu vou deixar relacionado todos os vídeos que eu tenho relacionados a esses problemas. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Então você vai lá e eu tenho um vídeo mostrando, tá? Como voltar para o iOS X, enfim, etc. Mas você pode, em vez de você baixar o arquivo do iOS que você quer voltar, você abaixa o arquivo IPSW do beta que você quer, tá? Então você tem como você restaurar ele para o iTunes e colocar novamente o mesmo beta que você tinha antes, tá bom? Se você não for pelo IPSW, ele vai voltar para a última versão oficial. Mas eu já recomendo essa questão de IPSW aqui, já é para as pessoas que são mais conhecidas, tá? Que conhecem um pouco mais o aparelho. Se você é 100% leigo, sei lá, eu não te recomendo muito fazer isso, tá? Outra coisa também, se você está com problema de bateria, escute isso, de bateria. Eu vou deixar o vídeo na descrição, tá? Na descrição você vai achar esse vídeo, olha. Calibrar a bateria. Todas as pessoas que fizeram isso até hoje, todos que eu conheço, tiveram resultados positivos. Mas você vai ter que ficar, aguentar e ficar pelo menos 16 horas sem mexer no seu celular. E eu sei que isso é dureza. Muitos usam até para o trabalho o celular. Então eu sei que não é fácil, mas esse método de calibrar a bateria, eu digo para você, olha, vou dizer assim, 100% não, mas eu digo para você que a tua bateria volta aí. Se ela está 60% do que era, ela volta 90% do que era. Se está 40%, volta 90%. É um método muito bom e que muitas pessoas têm aprovado, tá? Então, todos os vídeos relacionados a esses problemas, os vídeos que eu tenho postado, eu vou deixar na descrição, repetindo pela terceira vez, vai na descrição. Não fica perguntando nos comentários onde está o vídeo, não. Vai na descrição desse vídeo que você está vendo agora, que está todos os vídeos aí, tá? Vai ter o link do site do IPSW para você procurar lá a versão que você quer colocar, se você quer restaurar como beta, enfim. Segue os passos do vídeo que você vai ter uma melhora muito grande no seu aparelho, tá bom? Aqui eu quero, antes de encerrar esse vídeo, eu só quero deixar um alô para o pessoal do WhatsApp, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp e se você quiser participar, é muito bacana, eu estou gostando muito desse vídeo, muito bacana. Então, quero mandar um salve aí para o Eduardo Campos, tá? Deus abençoe. Um salve para o Paulo Machado, de Abaetetuba, para Washington Rodrigo, Isabela Medeiros, de Morro em... Moro... A Isabela Morro, você não vai morrer ainda não. Moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Conheço Sete Lagoas, tá bom? Um salve para o Marquinhos, para o Nicolas Reis, Lucas Bonelli, vamos ver quem tem mais aqui, o Jonathan Ribeiro, a Luísa e também o Vinícius Albuquerque, tá certo? Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Deixa seu like, se inscreve no canal. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.